O meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. O meu bem-querer tem o que te pegar, é acariciado pela emoção. O meu bem-querer, meu encanto, estou sofrendo tanto. Amor, e o que é o sofrer? Amor, e o que é o sofrer? Para mim que estou jurado pra morrer de amor. Amor, meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Amor, meu bem-querer tem o que te pegar, é acariciado pela emoção. Amor, meu bem-querer, meu encanto, estou sofrendo tanto. Amor, meu bem-querer tem o que te pegar, é acariciado pela emoção. Amor, meu bem-querer tem o que te pegar, é acariciado pelo amor.